Olá, internautas daqui, hein? E aqui na nossa festa de 12 anos, uma das estrelas da capa, Letícia Persilis. Tudo bom, Letícia? Tudo bem. Letícia, você tá de férias agora. Amor, eterno amor terminou em setembro, né? Tá curtindo as férias? Tô curtindo. É uma delícia. Olha, foi uma delícia trabalhar, mas também é uma delícia acordar de manhã, abrir a janela, ver o sol. Não, é verdade. Eu tô sentindo um prazer, assim, nas pequenas coisas. Parece bobagem, mas é. Depois de tanto trabalho, né? Você foi protagonista de Amor, eterno amor. Você gravava muito, né? Quase todo dia. Gravava muito. Agora no final, bom, vocês sabem, né? Grava domingo a domingo, né? Gravava direto. E aí ficar com meu filho, levar na escola, buscar na escola. Ele tá com três aninhos? Tá com três anos. Como é que é você ver os primeiros, assim, o seu filho crescendo? Como é que é essa experiência? É incrível, né? Bom, a maternidade muda todos os seus valores, né? Em relação ao mundo, em relação a você. A maternidade te dá um amadurecimento, assim, realmente é uma virada. Pra mulher, não sei. Pro homem, acho que nem tanto. Mas pra mulher é uma virada na vida. Você anima a ter mais filhos? Sim, não sei quando, mas... Mas é gostoso. Eu teria outros, teria sim. E TV? Você tem alguma vontade de voltar? Já tem algum plano? Não, eu tenho muita vontade de voltar a trabalhar com TV, com música, mas ainda não tenho nada planejado, não. Então vamos aguardar as novidades de Letícia. Vamos curtir a festa? Vamos. Posso divulgar o meu site? Por favor. Oba! www.leticiapersilhos.com Tem minhas músicas novas lá. Ah, você canta rock, pop? O que você canta? Não, não é rock. É música. Brasileira. MPB? Talvez. Eu falei rock porque eu acho que eu escutei alguma vez. Alguma coisa que me remeteu a uma coisa... Sim, porque eu já tive uma banda chamada Manacá, que lançou disco e tal, e a gente era uma mistura. Manacá era uma mistura de rock com uma pesquisa grande que eu trazia sobre o movimento armorial, sobre um tempo que eu viajei para o sertão e trouxe muita coisa de lá. E o Manacá era uma mistura, tanto que a gente tinha guitarra, mas a gente também tinha rabeca. E a gente tinha o cello, enfim, era uma mistura. Era um rock... Abrasileirado. Sim, abrasileirado. Tá ótimo, Letícia. Boa sorte. Obrigado pela entrevista. Obrigada a você. Quem? 12 anos.